Olha ele aqui vem, olha ele aqui vem Olha ele aqui vem, olha ele aqui vem Os alamu alaikum everyone Welcome to my youtube channel A jukema wa jatei Pochua halli dheakhe Piritpurer Flutpa River view eco park A jukema wa jatei jauko da chicuno Lalon functional a trike Kono Bściwak member 2nd yearna Cut chilo E'e janu no jai te paari nae You are a one-on-one Let's enjoy the O que você faz aqui? Você gosta de ser? Você gosta de ser? Você gosta de ser? Você gosta de ser? Ele gosta de ser? Ele gosta de ser? Ele gosta de ser? Ele não fala para falar, irmão! Ele fica com os carros. A CIDADE NO BRASIL Bishkeli 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 Eu vou ver aqui. O que é que é que é? O que é que é que é? Crue. O que é que é que é? Crue-se que é? A gente vai ver a pouco. A gente vai ver que ele está chegando aqui. Tem uma boa corrida. Ou você é uma boa corrida. Você sabe que é um monte de turismo aqui? Vamos ver a uma barra. Vamos ver com a barra. Vamos ver a foto onde está. Como você está na barra? Vamos ver aqui. Vamos ver que tem que não ir. O que é isso? e aqui está a casa aqui está na casa aqui está no resta é muito bonito eu vou dar uma hora o topo aqui está no máximo todos os valores são asas e não tem asas essas pessoas vários já não são são pessoas sem todos eles estão são tão fobos e aqui está não estamos exatamente A raio é uma ilha de garrar. É um espaço prazer. Aqui o movimento é o movimento. Nome mais isso, né? Nós estamos com muito mais boa vista. Isso é um vídeo, tipo de vaga, que está ficando bem fã. E aí, vamos lá, vamos lá. Vamos ver a minha história. Vamos lá para a casa. Vamos ver o que vai fazer. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos lá para ir. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. a gente lá... para viver... isso é muito difícil... de tudo que temos que vermos lá... e eu tenho que viver... mas eu tenho que vermos a gente... mas eu tenho que vermos... eu tenho que eu não tenho que... eu tenho que vermos um bom como... é um pequeno... eu tenho que vermos... É tudo isso, gente. Não, 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 não! Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí